Eu vou mostrar a minha coleção, mostrei a troca pra vocês Esse aqui, faz, faz fricção, ó E esse, faz, faz isso, ó Olha aí Papai, eu não tô fazendo coisa Tá, sim Nada Vai pro próximo Depois a gente vai E esse aqui é a mesma coisa que esse Já foi pro buraco E essa picape faz isso Ah, ela tá uma alavanca por baixo Tá empinada Depois a gente vai ver Essa é a nova coleção de Monster Jam do McDonald's A menina como é guloso já comprou tudo E comeu uma canelada de McDonald's feliz E esse aqui E esse aqui, tá vendo que tem essa alavanca? Não Então, olha só A alavanca... Faz de novo Faz de novo que eu perdi o só E esse aqui, tá vendo essa alavanca? Tô vendo Então, olha só Ah, ele vira Dá uma cabalhota E esse aqui é igual a esses dois aqui E esse Da antiga coleção de 2016 Carro a boca, Totoro E esse aqui é o dragão Dragão E olha só Ih, ele foi lá dentro do estacionamento Viu o barulho? Legal que ele fez Olha só Esse Esse é o dragão verde Que Toro louco É o Toro louco É esse aqui Depois a gente pega o queijo E esse aqui Faz isso E quando ele vir Ah, legal E Eu não quero ficção Mas ele pode fazer assim Caiu lá no buraco O dragão verde caiu lá Tá, vai mostrando vermelho Vermelho? Eu já mostrei Não Que tá ali na garagem Qual que tá na garagem? Eu já mostrei esse E Tá, vamos ir pra próxima Vai Esse aqui Olha É o Fire e Ice Fire e Ice A mão dele o McDonald's fez E não serve pra nada Olha Segura aí Segura aí Olha só Ele mora aqui no sagarais Que eu mesmo fiz Não dá, leva Olha só esse carrinho Não, mas esse aí não é da coleção Não, papai Mas Vamos ir pra próxima Só podia botar uma música, né? Esses são igóizinhos, né? É O da outra série é um pouco diferente É Ele veio com a alavanca Pequenininha Pra poder fazer ele girar A pessoa bota a flexão É A tela dá um estalim E depois solta Viu que legal? Uhum E o Eleitoru Eleitoru Também tem uma alavanca de baixo Pra ele poder empinar Ele é um dos mais fortes Tem uma flexão muito forte E ele é um todo E ele faz isso aqui Por isso que o nome dele é todo louco Ih, ele caiu no macio Ele é muito legal Ele anda normal também Olha, viu? Ele fica assim também, ó É Só ele faz isso Esse é o FireEyes? Aí Tá vivo Tá louco Não tem que segurar na frente Pra apertar a mola dele, ó É o único que tem uma suspensão Não tem suspensão da frente Ele tem uma suspensão, ó Muito forte, tem suspensão também A camisa é azul A camisa é azul A camisa é azul A camisa é azul Tá lá, o da camisa ó A camisa é azul Peraí, acho que estou mais longe, tá vindo? Tá, ele ficou louco. Olha o sonoro que ele tem. Ele teve um efeito chamado muito legal. Maneiro. Esta é a nova coleção do McDonald's que o Alexander está mostrando seus efeitos. Esse é o efeito do tubarão. Uou, ficou muito maneiro. Pegou a mãe. Que isso? Que legal. Esse é o ferro dele. Que eu gosto desse aqui. Deve ser. Eu gosto desse aqui também. Que legal. Olha só o efeito dele. Nenhum carrinho faz o que ele faz. Por causa dessa alavanca aqui embaixo. É. Essa nova alavanca que ele quer. É. Papai, que maneiro, né? Hum. Olha. E o picape show. Não é picape. É picape é essa e essa. O touro louco também tem uma alavanca. É. É o alavanca que eu estou acostumado na alavanca. Por isso o nome dele, touro louco. Vamos pular para a próxima fase. Para a próxima fase. Olha a força dele, olha. Você vai virar. Você vai retinho, tá pouco pior. Muita força ele tem. E assim o neném encerra o seu vídeo, né? Aham. Essa foi a apresentação dos novos Monster Truck. Monster Janus. Papai, e todo mundo? E o Mc Donald. Mc Donald. Mc Donald. Mc Donald. Olha para a câmera aí, ô cabeludo. Mc Donald. Mc Donald. Ou é Mc Donald. É Mc Donald. Então falou. Dá um joinha para a galera aí. E tchau. Valeu. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.